E a gente começa com flagrantes de imprudência em rodovias de Rio Preto. Vários pedestres atravessam a pista a pé e colocam a própria vida em risco. Os acidentes são constantes. Um fluxo de quase 35 mil veículos por dia passa pela BR-153 de acordo com a concessionária que administra a via. Em horários de pico no trecho urbano de Rio Preto, o movimento de carros, motos, caminhões é intenso. Atravessar aqui a pé é tarefa praticamente impossível. Mesmo assim, em poucos minutos, nossa equipe flagrou várias pessoas fazendo a travessia. Não acha perigoso? É. Mesmo assim você atravessa? Atravessa. Por quê? Porque eu trabalho ali. Os pedestres que se arriscam nas imagens confessam que têm medo, que conhecem o perigo e que já viram vários acidentes. Em outubro do ano passado, um adolescente de 15 anos morreu atropelado por uma moto ao atravessar a pista no caminho para a escola. Em 2016, uma estagiária de jornalismo foi atingida por uma carreta ao tentar passar para o outro lado da via enquanto cobria um acidente. Casos que não inibem os pedestres, que continuam agindo de forma irresponsável. Este homem que está indo para o trabalho demorou mais de seis minutos para conseguir chegar do outro lado. Atravesso porque eu trabalho na fábrica ali do outro lado da marginal. Então por isso eu tenho que passar todo dia aqui. E se não for aqui, ficaria muito longe? Ficaria muito longe. Na rodovia Washington Luiz, também no trecho urbano de Rio Preto, o problema se repete. Pessoas correndo risco para não ter que andar um pouco mais e chegar até um viaduto ou passarela. Aqui o fluxo de veículos é de mais de 45 mil por dia. Atravessar Washington Luiz no perímetro urbano de São José do Rio Preto ou Mirassol no horário de pico é muito perigoso, mas muito mesmo. Agora o condutor do veículo também tem que entender que é o perímetro urbano que há possibilidade de pessoas atravessarem a rodovia e ele tem que diminuir a velocidade. Levantamento da Polícia Rodoviária Estadual mostra que em 2016 foram registrados nove acidentes no trecho de Rio Preto a Mirassol, quatro deles fatais. No ano passado foram seis acidentes e uma pessoa morreu. A conduta do pedestre de atravessar a rodovia a pé não é considerada uma infração. Por isso a única maneira de coibir essa prática é orientar as pessoas. O que segundo a Polícia Rodoviária Estadual tem dado resultados positivos. A gente não pode atribuir totalmente a isso, mas também não pode descartar que a nossa ação está fazendo com que diminua os acidentes de atropelamento aqui na Washington Luiz. Mas mesmo com todo o trabalho preventivo realizado e as campanhas de orientação ainda é bastante comum encontrarmos pessoas fazendo travessias perigosas e bem em frente à base da Polícia Rodoviária. É perigoso, né? Só que eu fui prudente, né?